Respeitável público, prepare-se para se encantar, prepare-se para fortes emoções, porque o circo chegou à cidade! Quem nunca sucumbiu à magia do circo? Palhaços, malabaristas, trapezistas, até o cheiro da pipoca, o algodão doce, o refrigerante, toda aquela magia, toda aquela emoção de estar ali, aquele mundo inimaginável, onde tudo é colorido, onde tudo tem uma vida diferente. Sem falar que na minha parte favorita, são os mágicos. Nossa, os ilusionistas estão ali, e eles tiram coelhos de dentro da cartola, eles transformam o pedaço de papel em pomba, eles somem, tudo! É isso que eu deixo incrível. Eu, particularmente, amo o circo. A arte circense, para mim, é um, sei lá, não tem mil palavras. Então, não é nenhuma novidade que eu tenho me apaixonada, foi, didamente, pelo livro O Circo da Noite, de Erin Mongester, publicado pela Editora Intrínseca. O Circo da Noite, o Circo da Noite, perdão, é um livro diferente. Tudo começa com um circo, não muito convencional. Eles chegam à cidade, suas tendas são listradas de preto e branco. E a primeira coisa que chama a atenção é o cartaz, com letras bem rebuscadas na porta, escrito, abre ao cair da noite, fecha ao amanhecer. Tudo dentro do circo é preto, branco, suas erivações. Cinza, prateado, tudo é mágico. É algo que você não sabe, você vai caminhando pelas tendas, e são tendas ligadas a tendas, a ilusionista é incrível, os malabaristas, os trapejistas, a compensionista faz coisas inimagináveis, e você fica, meu Deus, que circo é esse? O cheiro de caramelo no ar, até o grande relógio que tem na entrada, parece mágico, com seus malabaristas fazendo coisas, com nuvens passando, quantas horas passa, um dragão. É um circo incrível. Então, você tem um corte. Como é ser um corte, Milena? Bom, eu diria que circo da noite não possui uma história contínua, seriam fragmentos. Seria como você pegar pedaços de lembranças. No momento que você está aqui no presente, no próximo, você está à frente alguns anos, depois você retorna, e tudo isso começa com o próspero, o mágico, que na verdade chama-se Hector Bowen. Ele descobre que ele tem uma filha, a Célia. A garota chega assustada com a carta que a mãe escreveu de suicídio, e ele percebe que Célia possui os mesmos poderes que ele. Como assim? Bom, a maioria dos mágicos, eles trabalham com truques. São chamados de ilusionistas. Eles fazem do seu olhar para um lado de cá, para tirar o seu foco do outro lado, que é onde está acontecendo a mágica em si, o truque. Mas Hector não, ele possui o dom, a magia em si, a real magia. E Célia também possui, ela consegue quebrar copos e tudo mais. E aí ele pensa, por que não? Então, ele começa a treinar a filha, e alguns anos depois ele entra em contato com a Alexander, e propõe um desafio. A Alexander fala, mas você não tinha desistido de ensinar? Ele diz, mas essa tem um dom natural. Ela é uma campeã. Pode escolher qualquer aluno seu, que ele irá perder. E assim o desafio é salado, quando Alexander coloca no dedo, quando lá de Célia, um anel que some em sua pele, deixando apenas uma cicatriz, e leva consigo um anel de próspero. Assim começa o desafio, digamos assim. Ele passa alguns anos, escolhe um garoto, um alfanato, Marco, o nome do garoto, e o treina incansavelmente. Ele só vai aprender várias escritas únicas, enfim. E quando ele sente que Marco está preparado, ele coloca o anel de Hector no dedo do garoto. O desafio está selado. Mas, para todo grande duelo, tem que ter uma arena. E qual seria um duelo? Uma boa arena para um duelo entre mágicos? Que lugar melhor do que um circo? Eles, então, convencem a um grande preparador de festas, digamos assim. Aí ele surge, um jantar à meia-noite, com outros envolvidos, e o circo começa a ganhar vida. O circo da noite. É um circo, né, mágico, que passa a ser surreal, é algo como se fosse um sonho. Você não acredita que aquele circo possa ser real. E quando o circo é feito, você está criado, está vendo os testes para os integrantes. E Célia vai fazer o teste para mágico, para ser ilusionista do circo. E, obviamente, ela consegue. Então, o desafio começa. Onde ela e Marco duelam no circo. Um fazendo uma tenda, e o outro fazendo outra tenda e resposta. E assim segue. Assim, a história não é só isso em si, mas eu dei uma condensada para não tirar as melhores partes. Porque é muita coisa. É belíssimo. As tendas descritas são fantásticas. Nossa, eu queria muito o circo da noite aqui. Ou qualquer outro lugar. Porque eu, com certeza, iria virar um revê. Que são os amantes do circo acabam seguindo o circo para todos os lugares. Sem contar que o circo possui, digamos assim, os personagens possuem uma profundidade incrível. São vários personagens. Eles dão foco em alguns como a computacionista de Sukiko, a Sarah Brown, o Marco, o Hector, o Alexander, o criador, como é o nome do regula direito, as gêmeas que ajudaram na criação, o engenheiro que trabalhou o futuro em si, o relojoeiro, os gêmeos murais que nasceram no dia da abertura do circo, que coincidiu com o momento em que o Marco, ele acendeu a fogueira e que o deixou ligado ao circo, a fogueira que nunca se apagou. O circo sempre mudava com a fogueira acesa, o fogo branco. Sim, é incrível. Eu me apaixonei pelo livro. Recomendo com toda certeza. Eu não conhecia nenhum outro livro da Ellen e pelo que eu andei buscando, ela só escreveu este. E ela descreve o circo da noite como um conto de fadas moderno. E eu concordo plenamente porque é algo lindo que te faz sonhar, te faz querer fazer parte daquele mundo. E você acaba entrando e pensando, poxa, seria tão bom se tivesse um circo da noite aqui. E tem um trecho do livro que eu achei fantástico, que eu queria dar uma lida para vocês, porque assim, vamos lá para a página 360, que diz, bem assim, vou ler dois parágrafos, como assim, histórias, contos, crônicas celtas, continue o vídeo. Pode chamá-las como quiser. As coisas que estávamos discutindo antes, que são mais complicadas do que já foram. Pega os pedaços do passado que consigo ver e esconder em narrativas. Muito importante e não é por isso que estou aqui. Mas é importante, interrompe o homem de Terno Cinza. Alguém precisa contar histórias. Quando batalhas são travadas, vencidas e perdidas, quando piratas encontram seus tesouros, os viragões comem seus inimigos no café da manhã, acompanhados de uma bela xícara de chá, alguém precisa contar as próprias narrativas sobrepostas. Existe magia nisso. Isso é nas pessoas que ouvem. Isso é diferente para cada ouvido e vai afetá-las de forma de que nunca poderão prever. Desde que o mundano até o mais profundo. Você pode contar uma história que passa a morar na alma de alguém. Se transforme em sangue e propósito. Essa história vai motivar e impulsionar. E quem sabe o que ela poderá fazer por causa disso? Por causa das suas palavras. Esse é o seu papel e o seu talento. Sua irmã pode ser capaz de ver o futuro, mas você pode moldar esse futuro, rapaz. Não se esqueça disso. Afinal, existem muitas formas de magia. E isso me fez pensar bastante, fazendo um gancho com a leitura em si. Que a leitura, quando você lê, você está olhando histórias pensadas por algum, um mundo criado por outra pessoa. Algo inimaginável, algo que talvez você só ou não conseguisse pensar. E tem magia nisso. As palavras e as formas como são ligadas, seja de uma forma linear ou seja de uma forma completamente atemporal como no Ciclo da Noite. Fragmentos. Isso faz com que você cresça de alguma forma. Você acaba tirando ensinamentos. Acho que foi por isso que eu criei o blog. Por isso que eu comecei a fazer alguns vídeos também. Pra passar isso. Porque eu gosto de ler pela magia que tem nas palavras. Pela capacidade que os livros me passam de poder estar aqui e estar em outro lugar. De poder viajar, conhecer mil outros mundos que eu não poderia conhecer se uma força através dos livros. Mas enfim, voltando para o Ciclo da Noite. Então, o livro foi tástico e eu tenho que agradecer a Stephanie por ter me emprestado esse livro. Muito obrigada, Fama. e assim, eu recomendo eu contatar a certeza. Talvez, no começo do livro você me sinta um pouco meio perdida. Fiquei, meu Deus, mas como assim? Em que ano nós estamos? O que está acontecendo? É Hector? É o Marco agora? Quem é aqui? Eu demorei um pouco para conseguir diferenciar cada personagem a habilitação, mas também eu não tive como sentar e ler ele continuamente. Eu fui lendo os pedaços aos poucos. Talvez seja por isso. Mas da metade para o final eu não conseguia mais parar. Eu queria ler o livro, eu queria saber o que estava acontecendo, como é que ia acabar aquele duelo, o que seria de Marco e Célia, como eram as regras do jogo, porque você não sabe. Você acha que é demonstração só de poder, mas não é aquilo, é outra coisa. E o que é? Quem é que está julgando? Como vai ser o resultado? Qual vai ser o prêmio? Tudo isso. Enfim, é um livro fantástico. A edição da Intrínseca ficou linda demais, ficou perfeita. As passagens dos capítulos, tipo, tem aqui a abertura do livro e cada novo capítulo, cada nova parte, tem uma folha toda preta e dourada, que ao meu ver, não sei se vai dar para ler os pontinhos prateados, me lembrou o céu. Sim, tudo muito bem feito, muito bonito, eu realmente adorei, recomendo com total certeza. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou, dá um likezinho no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, que eu vou estar trazendo mais vídeos com a frequência maior, que são bem esporádicos, e sim, obrigado pela atenção, galera, e até a próxima.